Vamos escalar os dois times, começando com o Fiat Gerdal Minas, que começa o jogo com o Willian, número 7, 8 para Vissoto, 10 Mateus Pinta, 17 Maurício Souza, 4 Leozinho, 20 Marcos e 15 o Líbero, Mike, o técnico é Meritambeiro. O time do Cruzeiro que pode fazer história, pode conquistar o título hoje, 14 para Cachopa, 8 Wallace, 12 Isaac, 4 Otávio, 19 Lopes, 11 Rodriguinho e 3 o Líbero Luquinha, o técnico é Felipe Ferraz. Vai começar a final do Campeonato Mineiro 2021, está valendo para você que é fã de vôleibol, Fiat Gerdal Minas, Sada Cruzeiro é o jogo, vale título, vale taça, jogo único, direto do Ginásio do Riacho em Contagem, Minas Gerais. Você vem com a minha narração, Guilherme Magno, Patrícia Lima, Isa também, obrigado galera, hashtag vôleim mineiro 2021, manda sua mensagem no Twitter também. Vissoto, atacou, vem Cruzeiro, vai sobrar de graça para o Minas trabalhar, William, levantamento, vem Cruzeiro agora, Rodriguinho, 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 pontuando para o Cruzeiro, Rodriguinho. Excelente trabalho no bloque por parte do Cachopa que amortece o ímpeto de ataque. Bola boa, ex do Minas, Maurício Souza, não tinha outra. Rotação, surpreende a equipe do Sada. E levantamento, Wallace. Na moral. Wallace, para fechar o primeiro sete. 25, Sada Cruzeiro, 21, Fiat Gerdau, Minas. O Wallace faz 1 a 0, Cruzeiro na final. Na moral, Guizão, olha a angulação que encontra o Wallace nessa bola que valia o sete. Tá valendo para você que é fã de voleibol, o segundo sete de jogo ao vivo. Aqui na TV FMV com a InSpots mudando o jogo. Vem Minas, saque forte. Louquinha, levantamento. Bloqueio fechou, é ponto Minas. Ponto do Fiat Gerdau, Minas. 18 a 18. Tudo igual no segundo sete. Que tocaço do Pinta, um bloque duplo, montado, fez bem a base e o Marcos. Cachupa, bola boa para a equipe do Cruzeiro, utilizando ali o Otávio ao vivo aqui na InSpots mudando o jogo. Cachupa no saque. William levantou, chamou no probleminha ali o Vissoto, a bola vai voltar para o Minas. De novo o Vissoto, ficou no bloqueio. Saiu a bola, é ponto Cruzeiro. 27, 25, faz 2 a 0, Cruzeirão cabuloso. E fica a 1, 7 do título Mineiro, Guja. E ficou pistola o Vissoto, porque ele rodaria a bola. Cruzeiro vence o jogo, 2, 7 a 0, está valendo para você que é fã de vôleibol. O terceiro sete de jogo, Otávio manda para fora, o primeiro ponto do sete é do Minas. Rodriguinho sacou e trouxe o saque dele. Crack. Uma lenda, que partidaça do Rodriguinho, que saque maravilhoso. Empatando o jogo, 24 a 24, o Minas teve a chance de fechar. Pelo carinho, pela grande audiência, nessa sexta-feira à noite na InSpots mudando o jogo. Entrou o saque, hein? Ponto do Minas, um presentaço para o Minas fechar o sete. Olha o presente do Cruzeiro, ó. A bola ficou dividida. O Minas vai lá, pontua. Vence o primeiro sete no jogo, 2, Sada Cruzeiro, 1, Fiat Gerdau, Minas. Para você, Amorival, está valendo o quarto sete de jogo. Começa bom aí para a equipe do Cruzeiro 7. Rodriguinho vem no saque. William levantou, para quem chega, para quem chega. Vem cruzindo. Toca na fita e cai essa bola. Olha lá. É sorte de campeão. É sorte de campeão. É esse Otávio. Tem que ser gelado agora. Faz o saque. Manda para fora. O Sada Cruzeiro é campeão mineiro de vôlei em 2021.